Agora é oficial, reforço confirmado, Alexandro toma decisão, negociação avançada por jogador e Megão nas quartas e finais da Copa Libertadores da América. Tudo isso e muito mais a parte agora, mas antes, seja muito bem-vindo ao seu canal de notícias do Flamengo após a classificação no sufoco, mas estamos classificados. O Flamengo foi lá na Bolívia buscar a classificação, era isso que importava, não importa como jogou. O importante era voltar classificado e o Flamengo voltou classificado e agora é só comemorar. Peço para você fazer a sua inscrição aqui no canal. Aqui todos os dias eu posto vídeos relacionados ao Flamengo. Estou chegando perto aqui de 3 mil inscritos, falta apenas 100. Então conta com a tua ajuda, te escreve aqui embaixo, deixa o like também, que é muito importante. Se você está feliz com a classificação do Mengão, deixa o like, tá bom pessoal? Vamos começar falando sobre reforços. Podem chegar mais dois reforços no Flamengo. Isso porque o Flamengo está com negociações avançadas com dois jogadores. Primeiro, Gonzalo Plata. Ele está pressionando nos bastidores para ir para o Flamengo. O Alçade está irritado com algumas decisões do atacante equatoriano, que nem vai para o banco no jogo lá do Alçade. O jogo que aconteceu ontem, ele nem foi para o banco, melhor dizendo. O clube Catari bate o pé e diz que só libera Plata se recuperar os 12 milhões de dólares, cerca de 16 milhões que investiu na sua contratação. O jogador equatoriano quer vir para o Flamengo, jogador que é ponta direita. Outra negociação que está muito avançada é a negociação entre Flamengo e Southampton por Carlos Alcaraz. E essa negociação destravou, está avançando muito bem para um possível acerto, segundo o Globo Esporte. Os clubes já chegaram ao entendimento para o Robo Negro pagar 18 milhões de euros, cerca de 108 milhões de reais, e ceder um jogador que deve ser o meia Vitor Hugo. Falta o Flamengo e o Southampton se acertarem em relação ao pagamento parcelado e confirmarem qual atleta vai para a Inglaterra. As tratativas caminham muito bem para o Flamengo contratar o meia argentino. Então, podem chegar aí mais dois reforços no Flamengo. E com certeza é um reforço que vai ajudar muito, reforços que vão ajudar o Flamengo aí para a sequência da temporada. Tá bom, pessoal? E o Flamengo, de forma oficial, ele anunciou nas redes sociais aí, o Michael, que vai voltar a vestir a camisa Robo Negra. Ele vai usar a camisa de número 30 e já saiu até no bid da CBF. Ou seja, ele já está regularizado para atuar domingo contra o Red Bull Bragantino, às 8 horas da noite, no estádio do Maracanã. Tá bom, pessoal? E também, o Flamengo anunciou uma contratação na rede social, que agora é oficial. Flamengo anuncia a contratação do meia Jorge Mora para o futebol da base. A informação que o Vene Casagrande trouxe em primeira mão, que também o Fortaleza estava tentando a contratação do jogador. O meio de 18 anos tem passagem pela seleção de base do Paraguai, estava no Sul da América, também do Paraguai, e assina o contrato definitivo com o Flamengo até 2026, com a opção de renovação por mais dois anos e meio. Tá aí, mais uma renovação, mais uma contratação, melhor dizendo, no Flamengo. Beleza, rapaziada? Mudando de assunto, vamos falar agora sobre o zagueiro Fabrício Bruno. Porque o Fabrício Bruno, ele já esteve perto de sair do Flamengo uma vez, para o West Ham, não saiu, e agora a situação dele para ir para o Rennes também complicou um pouco. Isso porque o Rennes encaminhou a contratação de Mika Fayer, zagueiro do Barcelona, e esfria as negociações com o Flamengo por Fabrício Bruno. Partes ainda não deram conversas por encerradas, mas o time francês não formalizou nova oferta por Fabrício Bruno desde a primeira recusa do Flamengo. Faltando oito dias para o fechamento do mercado, as conversas estão congeladas, e o clima é de apreensão entre os envolvidos. Na minha opinião, eu acho que o Fabrício Bruno ficando no Flamengo seria um excelente reforço caseiro. Porque o Fabrício Bruno é um dos principais jogadores do Flamengo, é um dos principais jogadores do Flamengo na temporada, é o principal zagueiro do Flamengo, na minha opinião, é o jogador mais regular, jogador muito importante, então ele ficando é uma boa para o Flamengo, mas também o Flamengo perde aí na questão do dinheiro. E o jogador também quer muito ir para a Europa. E agora, com essa negociação aí de outro zagueiro, do zagueiro que era do Barcelona indo para o Rennes, fica muito difícil o jogador se mudar para lá, tá bom, pessoal? E, segundo as informações, o Flamengo foi meio que pego de surpresa nessa negociação aí, desse zagueiro do Barcelona que foi para o time francês. Os empresários do jogador, a diretoria do Flamengo, estavam esperando uma nova proposta do Rennes, coisa que não aconteceu, eles foram lá e contrataram outro zagueiro, e a tendência nesse momento é que o Fabrício Bruno continue aí no Flamengo. Tá bom, pessoal? Mudando de assunto, a gente vai falar agora sobre Alexandro, porque o Alexandro tomou uma decisão. Segundo o Globo Esporte, o Alexandro quer vir atuar no futebol brasileiro. O mercado lá na Europa, onde ele queria permanecer, queria continuar atuando em alto nível, ficou muito fechado para ele. Não é porque ele é ruim, nem porque ele terminou a fase, a última temporada em má fase. Não, negativo. É pelo simples fato, ele já está muito velho para o futebol europeu, ele tem 32 anos, vai fazer 33. Então, o mercado lá na Europa, já é um pouco mais escasso. E vê o futebol brasileiro com bons olhos para continuar a sua carreira. E o Flamengo, no começo da semana, que eu trouxe a informação aqui para vocês do Globo Esporte, abriu conversas com o Alex Sandro. Não tem negociação, mas perguntou ali para o jogador se ele queria jogar no Flamengo, se ele gostaria de vir jogar no Flamengo. O Flamengo que está procurando aí no lateral esquerdo, porque o Matias Vinha não sabe quando volta depois a lesão do joelho. E o Flamengo segue se movimentando. E muita gente está publicando nas redes sociais, muitas informações, falando que tem várias pessoas de dentro do Flamengo, ajudando aí o Alex Sandro, fazendo aquele meio campo. O técnico Tite, o Felipe Luiz, o próprio Davi Luiz também. Então aí, o Flamengo está negociando por este jogador. Tá bom, pessoal? Agora, a gente vai falar um pouco sobre a classificação do Flamengo. O Flamengo foi lá para a Bolívia para tentar a classificação. Não foi isso que o Flamengo foi lá, não foi para buscar a classificação. Então a gente conseguiu a classificação. Não importa como a gente jogou, da forma que jogou, se a gente jogou bem. Acho que toda análise que faz sobre esse jogo, sobre os times brasileiros que jogam na altitude, fica condicionado à própria altitude. porque é coisa assim, desumano. Além do jogo de ontem ser na altitude, o campo era horrível. Então, é um pouco complicado. Se o campo fosse até, fosse bom, poderia até que o Flamengo tivesse a melhor sorte. Mas o campo também era horrível. Não dava para trocar dois passes. E, o Flamengo também perdeu grandes oportunidades. Aquela que o Gerson saiu na cara do goleiro, pelo amor de Deus, ele foi cavar o pênalti. A do Ayrton Lucas, ele saiu cara com o goleiro e chutou lá na Venezuela e no lance seguinte saiu o gol. Pô, não pode. E, parabenizar o goleiro Rossi, que foi o melhor jogador do Flamengo na partida, agarrou demais o Rossi. Eu digo sempre, goleiro grande, goleiro bom, é para chegar em grandes jogos e decidir e fazer a diferença. E foi isso que o Rossi fez no jogo de ontem. Tá bom, pessoal? Estou ficando por aqui. Peço para você deixar o like nesse vídeo, fazer a sua inscrição aqui no canal, que é muito importante e eu conto com a tua ajuda. Voltamos a qualquer momento com mais um vídeo novo. Tamo junto.